Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje você já é do Ender Dragon, Herobrine, Whiter Boss, Minecraft. Bem-vindos a você do Iron Master. Cara, Minecraft é um dos maiores jogos já feitos, velho. Nostalgia clássico, sucesso ainda hoje, no passado, cara, desde que foi inventado, é sucesso, cara. É um jogo muito da hora, relaxante, se você quiser jogar, se você quiser comprar o objetivo da noção, você compra. Se você quiser construir sua casa, você constrói, você pode fazer um monte de coisa, cara. E jogar com seus amigos, né? Então, Minecraft é um dos meus jogos amiguinhos que eu gosto muito de jogar, cara. Então, bora ver, cara. Esses são os vilões, né? Herobrine, uma lenda, hein? Então, galera, vamos ver no Iron Master, né? Então, o link do vídeo já está na descrição, espero que gostem, bora lá. Um, dois, três, e play. O Papyrus é o Ender, o Herobrine é o... O Papyr... O Herobrine é o... O LBK. O Ender é esse. E, no... É isso. O que é isso? Esse é ele. O que ele é? O que é? O que? O que é isso? O que? O que? O que? O que? O que? Você não pode desistir Você não pode ferir Espíritos do Nether Nossa, o metal bravo O mundo carrega Segredos que talvez Nunca vai desvendar Na escuridão Seus olhos brancos Sempre vão te observar Você que veio atrás de nós Preparado Para morrer Enquanto você está Mineirando Ele vigia você Oh, tenho medo do Nether Bride O mundo carrega segredos Que talvez nunca vai desvendar Na escuridão Seus olhos brancos Sempre vão te observar Você que veio atrás de nós Preparado Para morrer Enquanto você está Mineirando Ele vigia você As ganas de outro mundo Nessa terra contarão de um Monstro aterrorizante acima do chão Do poder de controlar A sua própria dimensão Ele é um dragão Que isso Feito na voz Que isso Feito na voz Que isso Feito na voz Que isso Que isso Que isso A sua missão só vai acabar Quando eu tiver morrido Quando eu tiver morrido Mas quantos meus cristais brilhantes Ainda fizerem Eu também vivo O mundo carrega segredos que talvez nunca vai Caramba, muito bom Sim E aí, Pinho A voz de fundo AeroBranha tem um medo, né? No sinto porquê LDK Papiros, Quirocas AeroMar AeroBris Scar Silveira Isso, velho Cara, esse jogo maravilhoso Eu admito que eu sou do time que gosta de fazer a casinha Eu gosto de fazer a casinha, ó Matar os monstros Minerar Pescar, caçar, algo assim Básico Não tem interesse Matar o dragão Eu sou mais do De construir a casinha Pegar a mateira Eu sou mais do Básico Sempre que eu estou minerando AeroBran, cara Eu não ia levar um susto tão grande, cara Não ia dar certo Vai gostar desse jogo, cara Sempre que eu posso, eu jogo Então, galera Espero que você tenha gostado Não se esqueça de deixar o like e compartilhar Obrigado Agradeço a todos por terem assistido até aqui Espero vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau